Opa, que delícia! Chegou aquela hora do dia que a gente adora. Começando o nosso vitrine do artesanato. Gente, hoje tem uma aula que só não aprende quem não quiser. Você sai desenhando, pintando, maravilha. Mas uma coisa bonita sempre chama outra coisa bacana também. Então deixa eu fazer um agradecimento. Ai que lindo, né meninos? Não dá vontade de parar de mostrar? Estão encantados aqui. Eu tenho que agradecer uma pessoa que é assim, ela é tão querida e ela está ajudando tanto a embelezar o programa que é a Cris Sacal. E a Cris está me vestindo. Vocês querem mostrar toda a minha roupinha? É? É isso? Estou bem na... Cris, ó, impressionante a modelagem do seu vestido, do casaquinho. Suas roupas estão impecáveis, sapatos, bijuterias. E é aqui em São Paulo. O telefone eu vou pegar aqui agora, 2371 1722 é São Paulo, tá gente? 2371 1722 ou 2371 1728. Quem entrar no meu Facebook, tá lá o nominho dela. Eu já até curti a página e a pessoa que é a Cris Sacal. E um beijo pra você, Deus te abençoe, te dê em dobro tudo que você faz por nós aqui no vitrine do artesanato. Bom, voltando a falar da nossa aula, que hoje vai ser o encanto com a Bete Martelli, ela vai ensinar a fazer essa pintura, mas o mais interessante é que você fala, nossa Cláudia, olhando assim, parece dificílimo, gente. Ela entrega tudo, só falta, ô Bete, só falta você estar na casa da pessoa, pegando na mãozinha e desenhando, porque se ensina tudo. Aliás, há quantos anos que a gente não se encontra? Uns 10. Vamos, traz a próxima vez aquelas fotos com o cabelo Chanel, mas ela falou que eu tô bem na foto. Ah, continua a mesma. As ruguinhas a mais? Não, não tem ruguinha não. Gente linda, atenção, ó, ela vai ensinar a fazer hoje a pintura em tecido, depois eu vou mostrar tudo isso aqui, aqui também tem o pulo do gato, que são os tecidos, a gente brinca, né, que é a semaninha, cada paninho de copa com o dia da semana, mas você pode escrever o que você quiser, cachorro quente, biscoito, como você fala no DVD, salgadinhos. É porque a gente escolheu, assim, uma coisa bem temática, né, então, por exemplo, quando eu fiz uma tartaruguinha comendo pipoca, eu escrevi o pipoca, entendeu? Tem um cupcake de chocolate, então eu fiz a coelhinha e escrevi a palavra chocolate, então eu fiz tudo temático. Que legal, você é bárbara. E ela diz o seguinte, gente, o importante é você, a técnica é seguir o risco, que até o risco vai chegar na sua casa, você não vai desenhar, no caso, a patinha mão livre, você vai passar pro tecido com carbono, que não pode ser o da máquina de escrever. Não, não pode, tem que ser carbono próprio pra tecido mesmo, pra pintura em tecido. Aí, no caso, tem gente nova que tá chegando, você ensina, tem que passar aquela cola permanente? Isso, nós temos uma tábua, então a gente passa a cola permanente pra ela ficar mordente. Se a pessoa não fizer isso, for pintar direito... Aí, escorre um pouquinho o pano, atrapalha, a cola ajuda bastante, porque ele fica que nem uma tela, ele fica bem lisinho mesmo. Entendi. Tá, perfeito. Vamos começar? Vamos lá. Então, eu sempre começo fazendo uma cor de base, tá? E nesse caso, olha, a nossa patinha, a cor de base dela, do corpinho, é o amarelo. Então, eu escolhi o amarelo ouro, tá? Então, eu vou pegar este amarelo ouro e vou aplicar. E aqui, é importante frisar sempre que quando eu tô aplicando a cor de base, eu não estou preocupada com a forma que eu pego a tinta, olha. Eu vou até mostrar aqui, de qualquer jeito. Pego a tinta e vou aplicando. Eu vou fazer um pedacinho aqui da face da nossa patinha. E esse pincel é o...? Esse pincel é o pincel aparado, referência 454, tá? O tamanho, eu sempre falo, o pessoal fala, que número que você usou? Não importa o número. Desenho pequeno, pincel pequeno. Desenho grande, pincel grande, tá? Então, depois que eu coloquei o amarelo ouro como base, eu vou começar a fazer um sombreado. Agora, é importante a forma que eu pego a tinta. Então, eu vou pegar um pincelzinho um pouco menor, que eu, por acaso, eu peguei o seis. Poderia ser o quatro também. Então, eu vou pegar a tinta com a lateral do pincel, vou virar esse excesso pra cima, vou apoiar o dedo, olha. Esse aqui é o que me dá firmeza, porque eu vou fazer um traço com o pincel na vertical. E sobre o risco, eu vou fazer aqui o contorno. Olha, novamente. Depois que eu fiz isso, eu vou limpar o excesso e eu venho puxando, olha. Com o mesmo pincel, venho puxando, que ele vai fazer um sombreado. É interessante que o jeito que você coloca a tinta, já praticamente na hora do contorno dá esse sombreado, né, Beth? Exatamente. Você não precisa ficar usando o pincel de contorno. Você usa um único pincel pra fazer tudo, tá? Então, toda a patinha eu fiz da mesma forma. Eu colocava o amarelo ouro, pegava o cerâmica ou o caramelo e fazia esse contorno e ia puxando, tá? Como o nosso tempo é curto, eu vou me preocupar em ensinar outras coisas. Só que antes disso, deixa eu contar uma coisa pras pessoas em casa. Eu vou começar a falar de todo o kit da Beth Matteli. O negócio é o seguinte, gente. Quando a gente fala pra vocês aí de casa desse desenho, você fala, puxa, mas a Beth, ela desenha maravilhosamente bem, eu não tenho a menor habilidade. Só pra você entender, que eu já vou ficar lá pertinho da bancada, ela vai mandar nesse kit os riscos em tamanho real. Então, o da segunda-feira, terça-feira, os porquinhos. Eu tô passando aleatoriamente, até de três em três. Depois eu vou mostrar, na próxima entrada, eu vou mostrar a apostila pra que vocês entendam no colorido os riscos que vão chegar na casa de vocês. Olha aqui o de inverno, ou seja, você já começa a trabalhar. Já. Você já recebe os riscos, são 20 riscos. O que mais vai nesse kit? Eu vou deixar ela por um breve instante, que eu vou lá falar. É importantíssimo mostrar o tamanho desse risco. Perfeito. Aí você vai receber em casa o DVD. Gente, é bárbaro. É uma paixão. Beth, me apaixonei. Como você é competente? Obrigada. Que competência. Sabe quando a pessoa nasce com o dom de ensinar a pintar? Impressionante. Aqui você vai receber o DVD, com toda essa técnica. Não apenas a patinha, você vai aprender a fazer a vaquinha, a porquinha. A gente chama de kit semaninha, né? Aí você recebe também os 20 riscos. Essa apostila, que daqui a pouquinho eu vou folhear lá na bancada com guia de cores. E olha que legal. Aqui você recebe. Eu ainda falei, Beth, você tem certeza que você não tá enganada? Não. Sete panos de copa. Ou seja, as meninas vão ganhar os riscos e sete panos de copa pra já começar a iniciar a semaninha. No mínimo, né? Recebe também, ó, toda essa pirâmide aqui. São 17 tintas pra tecido. É tinta beça. Aí os pincéis, são quatro pincéis aqui e são três, né? Porque acho que um se repete. Um filete... Ah, perdão. São três pincéis e esse aqui a gente chama de filete. Eu englobei como se fosse um pincel e é. Três pincéis e um filete. Aí... O pinta-bolinha, que é muito legal também pra você fazer olhinho, fazer detalhes. Aí você recebe a caneta permanente. E olha que legal. Os riscos, que são essas imagens impressas pra você. Bom, ligando, muita atenção que eu tenho uma mega promoção, um presente queridíssimo pra você aí de casa, que nos assiste todos os dias. Tem que ligar no 011-3382-2000. 011-3382-2000. Você vai ligar e falar, Cláudia, me apaixonei por esse kit da Bete. Eu quero. Eu vou receber tudo isso? Eu falo, vai. Se ligar hoje, vai receber ainda por cima mais sete panos. É isso mesmo, Bete? Mais sete panos. Então, vamos chegar a 14? Vamos chegar a 14. Pra quem ligar e comprar. E olha a qualidade do pano, gente. Quer ver? Olha que espetáculo que é. Tem cada tecido, cada motivo tão diferente. Mas faça a sua parte, que é ligar pra nossa vitrine do artesanato 3382-3000. Ou então, vocês já sabem, né? A loja virtual. www.vitrinedoartesanato.com.br E os riscos que eu mostrei alguns, depois eu mostro outros, estão aqui na nossa bancada. Muito legal. Nossa, Bete, impressionante. É uma faculdade de pintura em casa, praticamente, né? Pois é. Agora, qual que é a outra parte? Então, todo o corpo eu faria assim, né? Eu vou passar aqui pra fazer o bonézinho dela. Ela tem uma toquinha, um chapéu, não sei bem como é que chama isso. Então, pra fazer, eu... Toda vez que a gente faz um objeto que ele tenha uma forma mais circular, a gente precisa começar com a luz no centro, pra que ele fique, assim, gordinho, tá? A luz no centro. Exatamente. Então, eu aplico o branco no centro. Toda vez que eu quero que o objeto fique gordinho, redondo. Por exemplo, se eu fosse fazer uma maçã, eu ia usar a mesma técnica, tá? O branco no centro. O branco no centro, que é pra dar um volume. Aí, eu vou pegar com a lateral do pincel o rosa, vou fazer aqui o contorno, com o pincel na vertical, e vou puxar sobre o branco. Então, isso daqui, eu faria em toda a touca. E a Beth fala uma coisa muito interessante. Ela fala, meninas, quando vocês forem pintar em casa, você transferir o risco. Mantenha o risco do seu lado, porque se a tinta cobrir algum detalhe, você tem o desenho do lado, por isso que ela manda com tanto carinho os 20 riscos, você bate o olho e sabe o que tá faltando. Exatamente. O risco, ele não é só pra passar, ele é teu objeto de curso mesmo. Faz parte do ensinar. Você olhar, você observar cada detalhe, tá? Então, agora eu peguei o magenta e vou fazer as sombras. Então, todo o chapéuzinho dela, eu faria desta forma. Sempre o contorno e venho puxando sobre o tom mais claro. Tanto aqui, a parte que vai sobre a cabeça, como a aba também. No caso da aba, eu coloquei o magenta puro, que é pra dar a sombra. E na parte de fora, que é a parte que tem mais luz, eu comecei com o branco e vim puxando, contornando. E aí, ele já vai ficar... Você observa bem que, olha, essa parte é interna e a parte externa, ela vai ficar com mais branco. Uhum. Tá? Eu vou fazer agora aqui, já um olhinho. Eu tô fazendo a face, porque o corpinho não tem muito segredo, viu, Cláudia? Uhum. Então, eu vou pegar o branco e vou preencher o que seria a parte do olho... Do globo mesmo, do olhinho dela, olha. Parte branca. Aqui em cima também. E vou pegar o azul cobalto e vou preencher aqui a bolinha do olho dela com o azul cobalto. Vou pegar o pincel filete. Pra que que eu uso o filete? Só pra pequenos detalhes e pra traços finos. Pode ser o sépia, pode ser o preto. Aqui eu vou fazer com o sépia. E eu vou contornar, olha, em volta do olhinho dela. Com o pincel filete. Eu escolhi um pincel que as cerdas não são muito longas, porque o pessoal que está começando teria uma dificuldade. Com esse pincel já fica sem dificuldade. Quando o pincel é muito longo, ele dobra e a pessoa iniciante se atrapalha. Neste caso aqui, ela não vai pensar. Olha o close no filetão, olha. Não vai ter essa dificuldade, tá? Então, contornei e vou fazer um ponto de luz. Se eu coloquei a luz no chapéu vindo daqui de cima, eu tenho que seguir o mesmo ponto de luz vindo daqui. Então, olha, na mesma direção. Perfeito, perfeito. Se eu colocar a luz aqui, ela vai ficar errada, tá bom? Tá. E assim a gente faz também o chapéuzinho, tá? Isso tudo no DVD ela ensina com uma maestria que olha impressionante. Aqui o nosso tempo é um pouquinho corrido, mas no DVD a gente explicou com bastante calma. São sete aulas, né? São sete aulas, é. No caso aqui, olha, tem uma florzinha, né? Vou colocar o amarelinho no meio e já vou fazer a florzinha aqui. Pego o azul cobalto, preencho aqui as pétalas da flor. E agora, tudo que eu fiz com a cor escura pro contorno, eu vou fazer com o branco pra fazer a luz na flor. Da mesma forma. Vou até mostrar novamente como é que eu pego a tinta, olha. Com a lateral do pincel, excesso de tinta, aqui eu pus bastante tinta. Eu vou colocar o pincel na vertical. Quando o branco se mistura com o cobalto, ele vai formar um azul mais claro. E isso a gente ensina no DVD, como misturar cores. Por exemplo, se você tem o magenta e quer fazer um pink, você mistura com o branco, você vai fazer o pink. Eu vi, é bem legal. Isso daí é uma coisa que as meninas de casa têm um pouco de dificuldade e agora elas não vão ter mais, porque a gente fez muito isso no nosso DVD. E além de mandar as dezoito cores, você ainda ensina esses truques. Ou seja, de dezoito cores, de repente, você vai ver 130 cores, né, Bete? Inclusive, eu falo, você quer fazer um tom de metal, mistura preto, branco, um pouquinho de verde, você faz o estanho, por exemplo. E isso a gente escreveu, inclusive, na apostila. Então, deixa eu até mostrar pras meninas e meninos lá de casa o seguinte, o DVD, vocês estão vendo aqui. Lembra que eu falei do DVD? São sete aulas. Olha que coisa mais querida, gente. Além do DVD, que o povo fica assim, mas o quê? Cláudia, eu vou ler, eu quero ver o que tem nessa apostila. Então, ó, aqui, além da semaninha, sabe aqueles 20 riscos que você vai receber? Você vai receber da patinha, dessa vaca mimosa, da outra pata, gato e galinha empurrando o piu-piu, passarinhos cantantes, as porquinhas, a porquinha com o porquinho. Aí, olha que legal, os riscos do verão, da primavera, bem temático, inverno e outono. Aqui, desses dois bonitinhos, você vai receber também dos cachorrinhos, o algodão doce também, sapo. Aí, o povo adora sapo. Ama, ama. Traz sorte, traz umas coisas legais. Aqui, a tigresa. Aí, também, chocolate, tartarugas, ó, essa apostila com todos esses riscos em tamanho real. O galinho mestre de cuca, ele tá colocando a pizza no forno. O galinho mestre, olha que gracinha, pra você imagina. Quem tem forno de pizza em casa, hein? Que delícia. Você coloca um pano desse, dá um carinho a mais, não é? Exatamente. Então, essa apostila vai chegar na sua casa com os 20 riscos que eu acabei de mostrar, mais esse DVD, aonde você vai aprender as sete aulas semaninha. Aí, gente, olha que legal. Na frente dele, vocês estão vendo que eu tenho sete panos de copa, mas não é um pano de copa qualquer, né, Beth? Não. Vem com um barrado todo bonitinho, a estampa, é tudo assim, combinando com aquilo que você vai pintar. Depois, 17 tintas, eu falei 18, né? São 17 tintas pra tecido, mais as dicas da Beth no DVD, aonde você vai conseguir novas tonalidades também. Bem, três pincéis e aí do lado vai ter o filete. Depois eu tenho o pinta-bolinha também. A caneta permanente. Esses meninos, esses meninos, vocês são incríveis, não? Eles são rápidos. Eu só fico observando a imagem e vão rapidez. Os 20 riscos que estão ali também. Aí você fala, nossa, Cláudia, eu tô amando tudo isso, vai chegar na minha casa? Ou seja, eu vou começar já a pintar de cara sete panos de copa. Presta atenção. Ligou, adquiriu? Zero operadora 11-3382-2000. Você ainda vai receber mais sete panos de copa. Ou seja, vão chegar na sua casa 14 panos no total. Zero operadora 11-3382-2000. Ou acesse www.vitrinedoartesanato.com.br. Muito legal. Voltando pra nossa aula. Então, enquanto você mostrava lá o nosso kit, que eu vou falar de novo, tá, Cláudia? Eu sou gamada em tudo. Eu acho que a gente fez, assim, um trabalho muito bonito. Os riscos são inéditos. As pessoas não encontram fora, sabe? Não encontram. São riscos que a gente montou com muito carinho, tá? E a qualidade também dos paninhos, né? Porque não adianta você fazer um trabalho bonito num paninho qualquer. Isso faz uma diferença muito grande. A Nete é extremamente perfeccionista, não? Você faz tudo nos mínimos detalhes. Faço. Se, na verdade, as meninas vão receber um kit que é um fruto seu. Exatamente. Com a sua qualidade. Então, realmente, os desenhos são, assim, a pessoa não encontra. Não adianta falar, ah, eu vi isso. Não adianta procurar na internet, porque não vai achar. É só aqui no nosso kit mesmo, tá? Aí, muito bom. Então, enquanto você fazia lá, eu já dei o fundo aqui no avental, porque você falou que a gente manda o pinta-bolinhas, né? Pra que que eu usei o pinta-bolinhas? Antes, com o pincel, eu fiz aqui o contorno do avental, da mesma forma que eu fiz lá em cima, no chapéu, tá? E aí, olha, eu peguei o pinta-bolinhas, que ele ajuda bastante. E fiz o quê? As bolinhas do avental. Na galinha, que tem uma galinha de Angola também na apostila, eu faço toda a pintura do corpinho dela com o pinta-bolinhas. É a primeira, é a primeira da... Isso, olha, tudo eu fiz com pinta-bolinhas. E aqui, eu vou fazer no avental. Eu peguei o vinho e vou fazendo aqui as bolinhas, ó. Ele ajuda muito, você ganha tempo, porque o pessoal de casa, elas gostam de vender os paninhos de copa. Então, você tem que agilizar o seu trabalho. Exatamente. E esse pinta-bolinha ajuda muito. Por isso que eu quis colocar pro pessoal de casa. Eu achei que ia ajudar muito, tá? E como? Então, depois que eu fiz o avental, eu procuro fazer o que está embaixo primeiro. Eu fui fazer a vassoura, né? A vassoura, eu vou pegar aqui... Eu peguei, inclusive, olha... Deixa eu pegar aqui o preto. Eu fiz a vassoura com o preto. Então, eu preenchi aqui os cantinhos com o preto. E com o pincel na vertical, eu fui traçando, olha, as varetinhas aqui da vassoura. Nem sei como é que chama isso, a varetinha mesmo? Da vassoura? É. É. O que chama isso de piaçava? Piaçava, é isso? Piaçava, é então. É porque tem vassoura de piaçava, tem aquela manzinha, tem a de palha, tem a de pelo. Mas a boa pra esfergar um chão é a piaçava, né? É a piaçava, né? Você faz uma limpezinha em casa, meninos? Então, o branco no meio, pra ela ficar aqui acinzentada na parte de cima, tá? Puxei o cabo também. Poderia ser com preto, poderia ser com sépia, tá? E aí, eu vou fazer o contorninho aqui, olha. Pra ela ficar bem marcada. E agora, eu vou trocar de pincel. Agora, eu vou pegar o pincel filete e vou traçar, olha. Aqui, os detalhes bem fininhos, pra imitar mesmo, no caso aqui, vamos dizer que seja a piaçava. São pequenos detalhes que fazem a diferença, viu, gente? Ah, mas a vassoura não tava boa? Não, não tava. Você precisa dar um pontinho de luz pra mostrar esses detalhes aqui. Não disse que ela é super perfeccionista? Olha como ficou diferente. É, são pequenos detalhes que realmente... Sim, enriquecem muito, né? No caso aqui, pra fazer a patinha dela... Então, olha, eu vou pegar o siena natural. Não sei se é patinha, acho que é pé, né? É pato... Hoje eu tô aprendendo tudo aqui com você, né? Pata, tem pata, não é isso? A patinha tem pé. É um pé ou uma pata? Pata ou pé que tem pato? Ai, meu Deus. Essa a gente precisa procurar. É, pata, não é pé, gente. É, pois é, pois é. Mas não disse que galinha tem pé? Ai, pé de galinha, é verdade. Mas a gente também tem esses uns pés de galinha. Isso é uma outra história. Agora, você pegou que tom? Eu peguei o siena natural, peguei o sépia. Então, na parte de baixo, olha, eu vou deixar ela mais escura com o sépia. E a parte de cima, eu vou colocar, eu venho já puxando pra que ela use pouco sépia, pra que ela não fique muito carregada. Então, depois que eu fiz aqui o pezinho ou a patinha, eu vou pegar o verde e vou fazer o chãozinho, tá? Pra as meninas verem como é fácil. Eu vou pegar um pincel maior, do mesmo tipo aparado, tá? E aquela coisa, como eu falei, espaço maior, vamos usar um pincel maior. Espaço estreito, pincel menor. Então, eu vou pegar, no caso aqui, eu escolhi o verde pistache. Olha, eu vou pegar o godê, vou dar uma batidinha aqui, que eu quero que essa tinta penetre bem aqui nas cerdas. E vou fazer movimento de vai e vem com a mão bem leve, porque eu quero esse chão bem suave, olha. Pegou um pouquinho do sépia. E esse mesmo objetivo, né? É, pra ficar meio sujinho, né? Você não quer que fique aquela coisa... Tem o programa, né? Exatamente. Pode pegar um pouquinho do siena também, sempre batendo. Porque ela não pode ficar voando, ela tá varrendo o chãozinho. Então, a gente tem que dar atenção pra esse detalhe aqui. Você não pode deixar o bichinho voando. Uhum. Tá? Bem de leve. Pra fazer aqui o matinho, olha, eu peguei, vim com o pincel de pé e puxei com verde oliva, olha, até ficar fininho aqui o mato, ó. Só num único traço. No nosso caso, tem o risco, tá? Você pode se orientar pelo risco. E depois, conforme a pessoa vai pegando prática, ela vai começar a traçar isso normalmente, sem nem precisar de risco. Com o tempo, ela vai esquecer esse detalhe. Que coisa! É que deu mesmo, né? Vai que vai, né? E depois que eu fiz aqui o matinho, eu vou voltar pro pinta-bolinha, tá? No nosso desenho, acho que eu coloquei amarelo, mas pra aparecer bem aqui no vídeo, eu vou usar o vermelho, ó. Uhum. Vou pegar um número maior, que é o quatro, e vou fazer umas batidinhas pra fazer as florzinhas do nosso matinho, ó. Depois, o corpo da patinha, aí a gente vai fazer semelhante a... A cabeça, do mesmo jeito. Tá vendo ali, ó? Os meninos vão até mostrar, a Maurício vai mostrar pra gente, ó lá. Da mesma forma, né, Bete? É, não tem segredo, por isso que eu não fiz aqui, porque a gente ia perder um tempo pra preencher, tá? Mas no DVD, tudo no passo a passo. Tudo no passo a passo. E aí, a gente coloca uns pontinhos de luz, e tá pronto o nosso matinho florido. Tá bom? Perfeito. Aí, você escreveu terça-feira com a canetinha? Isso, ó. A gente tem essa canetinha aqui permanente. A caneta permanente. Deixa eu tirar aqui, mostrar como é que a gente faz. Então, com a canetinha de pé, você vai seguir o risco. Ó lá. Lavagem. Tem que esperar, né? É, geralmente a gente aguarda 72 horas pra lavar. Essa pintura depois pode ir pra uma máquina? Pode, tranquilo. Tranquila. A tinta, ela já vem pronta, ela não sai de jeito nenhum. Depois que ela secou, que ela curou, ela não sai mais. Enquanto você termina alguns retoques finais, eu vou falar com hiper carinho, gente, pra vocês aí de casa, desse curso que a Bete Matel traz, onde você aprende no conforto da sua casa e aprende de verdade. porque ela é tão detalhista que até o jeitinho de você segurar o pincel, que faz toda a diferença, ela ensina super bem nesse DVD que você tá vendo aqui, aonde você vai aprender as sete aulas referente aos sete dias da semana. Na verdade, são aulas que depois você vai poder pegar toda essa técnica e pintar até outros objetos, outros elementos. a apostila com tudo no passo a passo também. Agora, olha que legal, os sete paninhos de prato, de copa, que a gente chama, que fica até mais chique, com motivos variados, tem flor, tem bichinho, né? Vai depender muito do kit que você pedir, pode vir coração, a gente não vai falar, olha, vai chegar a vaquinha, vem coração, vem flor, todos são lindos, com o barrado pronto pra vender, pronto pra vender. O Pinta Bolinha, você vai receber também, 17 tintas, gente, olha as cores, você pensou em tudo, né, Bete? O rosa, o amarelo, tem acho que esse aqui, essa cor é linda, essa aqui, ó. É o magenta. É o magenta que eu amo. Esse tom aqui também tá muito lindo, esse aqui, ó. E sabe o que a gente colocou? Um branco a mais, exatamente pras meninas misturarem com outras cores e fazerem outras cores. Ai, que legal, Bete. Por isso que a gente colocou um branco a mais. Muito bom. Três pincéis, na verdade, quatro, porque tem o filete. A caneta permanente, que ela acabou de escrever aí o nome, terça-feira, você pode escrever o nominho que você quiser. Tá vendo aqui, ó, 20 riscos no tamanho natural pra que você possa já fazer os seus trabalhinhos, sair pintando. Ó, tigresa, biscoitos. E vende a quanto um pano de copa como esse, hein, Bete? Olha, depende muito da região que a pessoa mora, né, Cláudia? Ah, eu não gosto de falar preço porque, às vezes, a pessoa prefere ganhar menos e vender bastante. Vender bastante. Exatamente. É isso aí, tem que usar a cabeça, né? Não adianta vender um só e não vender mais. O importante é vender todos. Aí, Bete, muito bom. Olha, ligou, comprou o kit da Bete Martelli em parceria com a nossa vitrine do artesanato através do 0, operadora 11, 3382, 2000. Vocês estão vendo que eu tenho mais sete panos de copa? Vão de presente pra você. Aqui não tem custo nenhum. Comprou o kit, que é super completo, que você aprende de verdade a pintar como uma profissional mesmo vai receber em casa, com carinho e qualidade, mais sete panos de copa, gente. Mas são, assim, os panos de copa, ó. O barrado, sempre combinando, o barradinho aqui de cima, o filete, o viés. E tem uma lésia, você viu? Que tem uma lésia aí também. Lindo demais! Uma coisa. 0, operadora 11, 3382, 2000. Ou, então, se você preferir, www.vitrinedoartesanato.com.br Ai, que vontade de começar a pintar é já! Não é não, Bete? É isso aí. E aí, depois, em casa, as meninas com o DVD vão entender. Você quer mostrar alguma coisa naquele? O nosso tempo tá meio quase que acabando, né? Não, então, eu acho que a gente já mostrou tudo, né? Tudo, né? Porque o corpinho é igual, né? E elas... Pinta a bolinha no chapéu também? Também, pra dar um detalhezinho, tá? Querida, muitíssimo obrigada pela sua participação. Parabéns pela aula, pelo jeitinho de ensinar. Obrigada. E quer mandar beijo pra um quê? Ah, um beijo pra todo mundo que me assiste. Elas são tantas, elas ligam em casa. No Brasil inteiro. Pra elas todas. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto